Valeu pessoal, valeu pessoal. Aí pessoal, Praça do Comércio ou Terreiro do Passo? Bora lá ver isso? Nós estamos aqui no centro de Lisboa, na Praça do Comércio, como é chamada, também é chamada de Terreiro do Passo, né? É um lugar muito, muito, muito visitado mesmo, muito bonito e tem histórias lindas. Eu não vou conseguir falar todas as histórias nesse vídeo, eu estou gravando um áudio em cima do vídeo, porque me aconteceu um acidente aqui, que eu não consegui levantar muito alto o drone devido às amigas Gaivota. Vocês vão ver aí, durante o vídeo, as sombras delas aí a passar. Beleza? Bora lá pro vídeo. Essa praça é a praça mais famosa daqui de Lisboa, né? Ela tá na Baixa de Lisboa, né? Localizada aqui, bem ao lado mesmo, bem ao lado mesmo do Tejo. Bem ao lado do Rio Tejo aqui, né? E esse espaço era onde tinha os palácios do rei de Portugal, na antiga, né? Antes do terremoto. Tem história bonita, porque aqui eram os palácios e é uma das praças maiores da Europa também. No entanto, aqui em 1755, teve um terremoto aqui que arrasou isso tudo, né? Aí virou essa praça, né? E foi o rei, se eu não me engano, o rei José I. Mas quem, a história mesmo dessa, de tudo, depois do terremoto aqui, da praça, de tudo, né? Foi por conta que ele nomeou o Marquês Pombal. O Marquês Pombal que modernizou as leis de Lisboa. Vou deixar o link na descrição de tudo. Modernizou as leis de Lisboa, modernizou Lisboa por completo, né? E aí tá a estátua dele aí, ó. Aí tá a estátua dele. Foi ele que nomeou, né? José I, rei de Portugal. Acho que ele reinou por volta de 27 anos. E ele que nomeou o Marquês Pombal. O Marquês Pombal que remodelou, modernizou Lisboa por completo, a seguir ao terremoto de 1755, né? Essa praça é linda, é muito visitada mesmo, muito visitada. Nada mesmo. Hoje aí, segunda-feira à tarde, vou autorizado, segunda-feira à tarde. Nós estamos aí vendo aí, dando uma voltinha na praça aí. Só pra ver. Hoje é, consegui uma autorização pra voar aqui. Com restrições pra não falar de algumas coisas que estão aqui à volta, que é área militar, né? Então, vamos respeitar isso, né? E mais pra cá nós temos aí, é o arco, né? Da Rua Augusta. Também foi construído na modernização de Lisboa, né? É pena eu não ter conseguido voar, passar com o drone lá em cima, mostrar a parte de cima desse arco. Por quê? Porque lá as pessoas podem visitar, lá de cima tirar fotos, né? Da Rua Augusta. O que é a Rua Augusta? A Rua Augusta é como quem mora no Rio de Janeiro. Não sei se São Paulo tem, conheço muito o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem vários calçadão, vários russos que vão fechados pra calçadão. Restaurante, lojas e tudo. Então a Rua Augusta é isso aí. Muitos restaurantes, muitas lojas famosas, bancos, né? É uma rua muito visitada mesmo, né? E esse é o arco. É o arco da Rua Augusta, né? É muito lindo mesmo, muito lindo aqui mesmo. É muito pena, pessoal. É pena mesmo eu não ter conseguido voar mais alto aí com o drone, né? E queria ir lá na parte do Rio Térgio, lá onde tem o cais lá das duas torres, das dois pilares, dois pilares lá dentro da água. É muito giro também. É, infelizmente não deu. Não deu mais pra frente. Aqui eu tô, tô ali, essa parte aqui, eu tô ali tenso, vigiando as gaivotas. Aí quando eu tô voltando aí, marcha atrás, é porque é a hora que elas estavam dando os rasantes, que elas dão os rasantes, né? Aí eu tive que voltar. Tive que trazer o drone pra próximo de mim, pra poder, né? Ficar com ele numa área de visão mais próxima. Caso alguma coisa, eu podia aterrar ele logo, né? Fazer aterrar muito rápido e pronto. Olha o Rio Térgio aí. Logo ali na frente, ali tem as barcas que vai pra margem sul. Olha o autocarro passando aí dos turistas. E olha o tanto de gaivota ali, olha. Olha o tanto de gaivota que tem ali. Olha muito ele. E elas vinha, olha aí. E elas vinha passando, né? Essa parte mais ali, onde tá passando o autocarro lá, onde também o pessoal vai lá que, né? Olha lá os dois pilares lá. Olha a gaivota passando aí. Eu queria ir lá com o drone também, mas tem muita gaivota. E o rio tava baixo, que... Isso é o Rio Térgio, né? E a deságua no mar. O mar tá baixo, o rio fica baixo. O mar tá com aquela montoeira de onda, o mar tá alto, o rio tá alto também. O rio tá cheio. Mas olha a dimensão disso aí aqui. Essa área aí, antes do terremoto, era a residência, né? Dos reis. Essa parte aí, agora que vocês vão ver a sombra delas a passar. Olha, eu baixei mais o drone. Tive que baixar mais o drone aqui. Levei um pouquinho à frente, mas baixei. E essa parte aí, vocês vão ver que elas... Olha a quantidade de gente. Olha a sombra delas a passar aí. Bem próximo. Aí você vê que a sombra... Quando a sombra passou, eu resgatei o drone. Mas é pena, né? É pena mesmo eu não ter conseguido levar. Porque tem muitos e muitos relatos aqui. Eu conheço pessoas aqui que perderam o drone no mar. Que a Gaivota derrubou. E tem vários vídeos aí de Gaivota tentando. Já teve, já tive comigo também. A Gaivota tentando derrubar o meu drone. Então é complicado. A gente tem que estar sempre atento a isso aí. Mas foi legal. Deu para mostrar mais ou menos. Terreiro do Passo. O monumento ali do rei. A estátua do cavalo ali do rei, né? Marquês Pombal que remodelou tudo isso aí. Né? Arco da Rua Augusta lá. Quem vem de Portugal vai lá conhecer a Rua Augusta. Foi legal. Foi bom e, né? Então valeu pessoal. Valeu, valeu, valeu. E obrigado a todos aí. Infelizmente não consegui fazer o voo que eu planejei. Vou tentar pedir outra... Vou tentar não. Vou pedir outra autorização. E vou ver um dia aqui que... Talvez o mar esteja mais alto. A maré aqui esteja alta. E ela não esteja ao comer aqui. Próxima aqui, né? Vê que eu não... Se vocês notarem, eu não saí. Eu fiquei com o drone mais posicionado ao pé de mim aqui. Quatro metros, cinco metros de altura mais ou menos. E não saí daqui vigiando elas. Aí tem hora que eu abaixava um pouquinho. Levantava, mas foi complicado. Foi complicado mesmo. Infelizmente não deu, porque elas não perdoam mesmo. Elas não perdoam o território delas, né? Elas é que mandam no espaço aéreo aqui onde... Olha aí, ó, ó, ó. As sombras delas a passar aí. É, mas pronto, né? Tentamos, né? Vamos tentar na próxima. Então, aí nós... Deu pra ver elas passando aí de novo, ó. Deu pra ver mais ou menos, né? Praça do Comércio, né? Ou o terreiro... Olha aí. Ou o terreiro do Paço, né? Arco da Rua Augusta, né? A estátua é uma homenagem aí ao rei. O sucessor de Dom... Acho que ele é sucessor de Dom João V, se eu não me engano. Eu vou deixar todos os links aí na descrição. Da Praça do Comércio, da Arco da Rua Augusta, do rei. E vou deixar tudo aí na descrição. Pra vocês pesquisarem aí e saberem mais aí. Valeu, pessoal. Forte abraço. Brigadão. Fui. Fica aí com mais um pouquinho das imagens aí. Fui.